Olá, minhas queridas amigas, aqui é esteticista e personal home care Lívia Rocha. Eu auxilie milhares de mulheres nos seus cuidados faciais em casa. Estética na internet. Você saberia dizer o que de fato é fato, o que de fato é fake? Se aquele vídeo que você recebeu realmente resolve o seu problema ou vai te causar um efeito rebote? Se você não sabe identificar, deixe no comentário que eu te respondo.